Olá! Começa agora o Minuto LFTV, o programa que traz os destaques da semana para você. Confira! Nesta semana, fomos às ruas saber dos munícipes qual a opinião deles sobre os ônibus e topiques que circulam em Lauro de Freitas. Conversamos também com o secretário de Trânsito e Transporte sobre o assunto. A Embasa flagrou casas em vilas do Atlântico com gato de água esta semana. A ação foi realizada com acompanhamento da Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. Ao todo, os imóveis acumulam débito de cerca de R$ 70 mil. O prazo para o pagamento do IPTU com desconto de 10% em Lauro de Freitas termina hoje. Os munícipes que não pagaram ainda devem pagar a cota com valor cheio, que pode ser dividido em até 10 vezes. O Minuto LFTV fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau!